A Bíblia disse aqui esta noite que Ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente não conseguiríamos falar sobre todas as coisas, mas tomaremos uma coisa que Ele nos deu, que é perdão. E acho que essa é uma palavra gloriosa, ser perdoado. Porque todos somos culpados de pecado. Todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E Deus, através do Seu Filho, nos perdoou. Por esta culpa de iniquidade e pecado. E perdão, faz-me lembrar de uma história que eu li uma vez. Na Guerra Revolucionária, creio que foi. Que houve um homem, um soldado, soldado de infantaria, que fez algo que era... O tribunal o considerou culpado e ele foi sentenciado a ser fuzilado. Creio que foi por negligenciar seu posto de dever em tempo de batalha. E ele ia ser morto por um pelotão de fuzilamento. E um companheiro sentiu tanto por esse homem que... Finalmente procurou o grande presidente Lincoln. Lincoln, sendo um cavalheiro cristão. Disseram que ele estava indo em sua carruagem quando o mensageiro o encontrou. E ele caiu de joelhos e disse, Sr. Lincoln. Presidente dos Estados Unidos, bondoso senhor. Peço misericórdia por uma pessoa. E sei que o senhor tem piedade no coração pelos abatidos. Ele disse, meu amigo estava no posto de dever onde estava posicionado, mas... Quando as armas estavam rugindo e os canhões atirando... Ele se assustou e deixou o posto de dever. Sr. Lincoln, ele não teve intenção de fazê-lo. Ele é um bom homem. E agora, em uma semana desse dia, ele deve morrer por um pelotão de fuzilamento. Não há como salvá-lo a menos que o senhor assine seu perdão. O senhor Lincoln, com lágrimas nos olhos, puxou um pedaço de papel da maleta e escreveu ali... Eu, Abraham Lincoln, perdoa este homem por tal coisa e não deve morrer. E assinou o nome nele. E o homem lhe deu as bênçãos de Deus. E retornou à prisão e disse ao amigo... Eu tenho o seu perdão. E o tirou no papel e lhe mostrou. E o homem disse... E o homem disse... Não zombe de mim. Aqui estou já para morrer. E então vem com essa história? Não creio nisso. Eu simplesmente não posso crer. Não é isso. Qualquer homem poderia assinar o nome dele, Abraham Lincoln. Ele disse... Mas esta é a assinatura do presidente. Ele disse... Você está perdoado. E ele virou as costas e se afastou. E o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então aqui está uma libertação de Abraham Lincoln. Com o presidente dos Estados Unidos para libertar este homem. E ainda assim o mataram. De modo que isto foi julgado no Tribunal Federal. E aqui estava a decisão. Perdão não é perdão. A não ser que seja aceito como perdão. Assim, isto que eu li esta noite. Deus nos dá todas as coisas e Ele nos dá perdão. É perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas só que, com a simples leitura, não quer dizer que você esteja perdoado. Quer dizer que você tem de aceitar como seu perdão. Que Deus deu o seu filho para morrer em seu lugar. E então é perdão. Liberto da culpa. É o que desejamos salientar quanto a isto. Perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não o distanciamento por uma doutrina filosófica de algum tipo que possa De alguma maneira lhe dar um sentimentozinho de que Você fez o que é certo, afiliando-se à igreja ou aceitando algum credo. Mas é uma libertação da sua culpa pelo poder do Calvário. Algo o libertou. Não há mais culpa. A Bíblia diz, creio que em Romanos 5.1 Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, um homem, quando ele é liberto do pecado Um homem ou uma mulher Não há mais desejo em seu coração de andar atrás das coisas do mundo Ele é gratuitamente perdoado E se torna nova criatura em Cristo Jesus E suas afeições estão colocadas nas coisas que estão de cima Onde Cristo se senta à destra de Deus Ele foi gratuitamente liberto Ele não tem de ter algum sacerdote que lhe diga Ou algum ministro que lhe diga isso Ele sabe dentro de si que está perdoado Porque aceitou isso nos termos que Deus lhe enviou através de Jesus Cristo Que sentimento é estar livre do pecado Onde Cristo se senta a destra de Deus